Sarau Preto Horda de valentes Gente inteligente Sarau Preto Crua na língua griô A arte-mãe ensina Melanina Melanina A arte-mãe encena Melanina Melanina Comigo, olhando no olho, aliás, eu olho pra cima É difícil olho no olho aqui Eu falei pro Mombassa ali que ele tinha que subir nas três tabelas Pra conversar comigo. Com você é fácil, Renata Westminster É isso, por favor? É isso mesmo, Renata Westminster Shaw Renata é uma advogada carioca Maravilhosa e tá sempre muito Interada e discutindo muitos assuntos Importantes. E assim, gostaria que você Falasse do Sarau Preto, se é a primeira vez No Sarau Preto Então, no Sarau Preto é a primeira vez Eu tô muito feliz de estar aqui Eu tô assim, totalmente tomada Por essa atmosfera É moda, é gastronomia É poesia E é uma oportunidade muito rica Da gente se congregar Da gente poder falar dos nossos assuntos E de outros também Eu acho que a história pra mim De ser negra É sempre um se tornar negra Eu preciso me tornar sempre negra E me lembrar da minha posição De negra aqui nesse país Porque em cada país É uma experiência E a experiência aqui nesse país Eu tenho que botar o meu pé na porta E abrir e passar E passar com muita raça, literalmente Então assim Eu preciso desse espaço Eu preciso dessa companhia Eu preciso trocar ideia Eu preciso ser feliz, né? Porque eu acho que o maior ato político É ser feliz A felicidade é um grande ato político E eu tô nessa, tamo juntas Maravilha Seja bem-vindo a Sara Preta, Renata Obrigada Tchau